Bom dia, um coração igual ao de Deus. Nós cantamos assim, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. É fácil cantar sobre o perdão, difícil é perdoar. Mas perdoar é o que fazemos quando nosso coração é igual ao de Deus. A pergunta é, queremos ter um coração igual ao de Deus ou estamos satisfeitos com nossa humanidade? Perdoar começa como uma oração e vai além. Começa com uma oração porque não conseguimos perdoar. Se Deus não nos ensinar e conduzir. Quando folheamos a Bíblia Sagrada, vemos que Deus é essencialmente perdoador. Jesus escancarou essa faceta divina quando orou, sangue rolando, os olhos lacrimejando, o ar nos pulmões faltando. Se estivesse com raiva, estaria correto. Se estivesse magoado, seria compreensível. Se desejasse justiça, estaria do seu direito. No entanto, ele orou. Perdoa-lhes. Jesus tinha o coração do Pai. Esperamos que também o tenhamos. Tudo começa com o desejo expresso na oração. Continua com a conversão. Quando substituímos o nosso roteiro que conduz à morte pelo caminho que gera vida. Depois é caminhar, perdoar. Talvez demoremos um pouco antes de perdoar, por nossa fraqueza, que precisa ser temporária, não permanente. Ou será que a música que cantamos pede o impossível? Medite no que escreveu o profeta Ezequiel. Eu lhes darei um só coração e purei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe digo bom dia. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero lhe dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço mais uma vez aqui para você do Israel Belo de Azevedo. E assim vamos lá.